Hoje eu vou ensinar um pudim diferente Que fica tão maravilhoso Ele é super fácil de fazer Coloque em uma panela 1 xícara de chá de açúcar Vamos fazer a calda de caramelo para o pudim Leve o fogo médio para baixo Mexa até o açúcar derreter por completo Eu já separei em uma outra panela 1 xícara de chá de água Porque vamos utilizar água quente nessa receita Clique no gostei antes que você esqueça Virou essa calda de caramelo maravilhosa Acrescente 1 xícara de água quente 120ml Não se preocupe, isso é normal Coloque no fogo baixo Mexa até o torrão de açúcar derreter por completo E fica na consistência só que um pouquinho mais rala que mel Eu vou mostrar pra vocês a consistência que tem que ficar aqui, tá bom? Eu gosto de fazer a calda de pudim utilizando água Porque depois que ela esfria ela não fica dura que nem pedra Assim pra mim é uma calda de pudim perfeita Depois que o açúcar derreteu por completo Mexa por uns 3 minutinhos Vou desligar o fogo aqui e mostrar pra vocês o ponto Eu pego a calda e jogo Cai mais ralo que mel Mas só que no final Olha o que acontece com a gotinha Vai dar meio que uma voltada E forma um fiozinho Tá vendo? Olha Esse é o ponto da calda, tá bom? Vou fazer só mais uma vez aqui Pra não ter erro Vou mostrar pra vocês o ponto, ó No começo cai que nem água praticamente, ó Aí no finalzinho Que fica parecendo consistência de mel Pronto Aqui agora é só colocar na forminha de pudim Assim que a calda ficar pronta Você já coloca na forma Aqui no meu caso eu vou colocar em duas formas Agora com cuidado pra você não se queimar Você vem fazendo assim, ó Pra o caramelo passar por toda a forma Enquanto caramelizo aqui a forma Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó A minha é bem pequena Tem 16cm de diâmetro com 4cm de altura Mas caso você queira fazer com outra forma Dá pra fazer e eu vou ensinar aqui pra vocês, ó Você pode fazer com uma forma maior Com 18cm de diâmetro e 5cm de altura Não é bom você colocar tipo em uma forma muito grande Porque senão o pudim vai ficar pequenininho E quando você for desenformar ele pode acabar rachando, tá bom? Ou então você faz de uma forma de pudim Essa daqui tem 18cm de diâmetro com 6cm de altura E a quantidade é certinha pra essa, tá bom? Vai até aqui em cima Deixa eu só voltar aqui a caramelizar a forma Agora em uma tigela você vai acrescentar 3 ovos Já vou dar uma dica pra vocês Caso você queira tirar a pele da gema É só você vir com uma faquinha, ó Corta de um lado e do outro lado Você segura e puxa, ó Que ela vai sair Mas essa parte é super opcional, tá bom? Ou então você pode passar em uma peneira Fica a seu critério Tirou a pele da gema Você vem e dá uma leve misturada Não precisa bater muito Ó Pronto Dessa misturadinha Acrescenta uma caixinha de leite condensado Aquelas caixinhas de 395g E eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal E ativar o sininho pra você não perder as próximas receitas Colocou o leite condensado Você vem de leve E dá mais uma misturadinha Ah Nando, eu não quero fazer assim Posso fazer no liquidificador? Pode sim, não tem problema não Pode fazer no liquidificador Ó Dessa misturada Misturou Você vem com uma caixinha de creme de leite Aquelas caixinhas de 200g Deixa eu só dar uma raspadinha aqui Aí você já volta a misturar E logo em seguida acrescenta meia xícara de chá de leite 120ml Agora que eu lembrei que tem um bolo Vou fazer uma perversidade com vocês Ó Esse bolo maravilhoso de chocolate É super fácil de fazer Eu já ensinei ele aqui no canal, tá bom? Nem vai leite nessa receita E você não precisa de liquidificador Nem de batedeira Você faz assim ó Todo na mão Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E aqui ó Já misturei bem aqui o nosso pudim Agora vou te dar uma dica Caso você queira, caso você goste Você pode colocar essência de baunilha Eu particularmente não acho necessário Não gosto de pudim com essência de baunilha Na verdade Eu não vou colocar, tá bom? Mas caso você queira Tipo, tem gente que acha que quando come pudim Então, tem gente que sente na verdade, né? Gostinho de ovo Eu particularmente como pudim Eu não sento ovo nenhum Enfim Caso você queira, você coloca Que vai dar uma amenizada No gosto do pudim Que é o gosto de ovo Que algumas pessoas acham Já comenta aí embaixo Quando você come pudim Você sente gosto de ovo Você prefere pudim com essência de baunilha Eu não gosto não Aqui ó Misturou Agora é só você colocar na forma Agora você vem com papel alumínio Com a parte brilhando voltada pra baixo E coloca aqui na forminha ó Estica bem E é que eu gosto de fazer isso Só vou apertando assim ó Como se fosse uma tampinha Aí você vai fazer isso com as duas formas Ou então só com uma Depende aí do tamanho que você vai fazer E vai colocar dentro de uma forma maior Com cuidado pra não derramar, tá bom? Colocou dentro da forma Aí você vem com a água Gente, aqui a minha água tá um pouquinho morna, tá bom? E você vai colocar aqui até a metade da forma Aqui agora é só você levar ao forno A 180 graus Por uns 50 minutinhos Se você quiser Você pode fazer o teste com a faquinha Tira o papel alumínio Depois de uns 50 minutinhos Pega uma faquinha e espeta bem no centro Se sair sequinho é porque já está bom Aqui ó, acabei de tirar do forno Como eu falei pra vocês ó Espetei aqui a faquinha, saiu sequinho Já tá bom Aqui agora eu vou deixar na geladeira Quando ele ficar bem geladinho Eu desenformo e mostro pra vocês a consistência desse pudim Vocês vão amar Aqui o meu pudim já ficou em temperatura ambiente Olha, eu já percebi que ele tá bem soltinho aqui ó Caso o seu fique preso Você pega a faquinha e passa bem ao redor Aqui na lateral E faz assim ó Se você perceber que ele tá solto Pronto, pode tirar da forma Se você perceber que ele tá grudadinho Aí você pode colocar em banho-maria Espera alguns segundos e tira Ou então passa rapidinho assim na boca do fogão, tá bom? Que agora é só desenformar E eu espero que vocês tenham gostado dessa maravilha gente A cremosidade que tá aqui E sem falar esse espelhado na parte de cima, né mesmo? Então se você gostou dessa receita Não esquece de compartilhar pra outras pessoas Poderem aprender a fazer essa maravilha Manda nos grupos de WhatsApp, Facebook Manda pra todo mundo Beijinho na pontinha do nariz Amo demais todos vocês Até o próximo episódio Tchau Deixa eu provar aqui